Eu estou achando muito importante essa formação que nós estamos tendo, do Aprender Mais, principalmente sobre a redação do Enem. Eu vejo que meus alunos, eles chegam ao terceiro ano do ensino médio muito inseguros em relação à escrita. Penso que é muito importante a gente trabalhar a redação, trabalhar o repertório cultural desde cedo. Estou gostando muito da formação. Bom, para iniciar esse assunto sobre redação, eu quero começar falando que o que eu penso que para aprender é algo, é preciso praticar. E no caso de fazer uma redação, a prática da escrita é uma coisa muito importante. E com as aulas de português que a gente tem na escola, a gente aprende a escrever da maneira certa, com pontuação correta, acentos, etc. Outro fator que eu acredito que seja muito importante é a leitura, porque ajuda a interpretar melhor os textos. E mais um ponto, são os argumentos. E em algo que a gente defende ou é contra, a gente precisa ter um argumento bom ou razoável, pelo menos. E aí Obrigado.